Meu ex não paga a pensão para meu filho, será que eu posso pedir a prisão dele? Não sei. Bom pessoal, a prisão por dívida de alimentos é permitida pela lei, mas tem algumas restrições que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal Contabilidade TV e sigam também as redes sociais que estão aí no seu vídeo. Bom pessoal, sem mais enrolação direto ao ponto, como de costume, A resposta para a pergunta, meu ex não paga a pensão para meu filho, posso pedir a prisão dele? É que depende, como tudo no direito depende. Só é possível pedir a prisão por dívida de alimentos se a dívida for relativa aos últimos 3 meses. Caso a dívida dos alimentos, caso a dívida da pensão alimentícia seja de 4 meses para trás, limitada ao prazo de 2 anos, só é possível pedir a penhora dos bens do devedor. E vale dizer pessoal, vale lembrar, que se o devedor deixou de pagar a pensão por 1 mês, mas isso aconteceu há 8 meses atrás, não é possível pedir a prisão como forma de pressionar na cobrança. Vamos ver aí o que diz a lei. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, lá no artigo 5º, fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Então basicamente qualquer dívida no Brasil pode, menos a de pensão alimentícia. Traduzindo isso aqui, significa então para reforçar que só haverá prisão civil, sem ser por motivo de crime, daquele que deriva de não pagar a pensão alimentícia. E esse rigor da lei para com aquele que deixa de pagar a pensão alimentícia, ele se justifica porque ela serve para suprir as necessidades de uma pessoa, né? Se a pensão não é paga, o bebezinho aí, a criança, pode deixar de ter o básico para viver. E qual que é o prazo da prisão? Bom, o prazo dessa prisão é de 30 dias, podendo ser prorrogado. Mas tem que ter alguns cuidados aí, né? É preciso ter muita cautela ao pedir a prisão, que não deve ser pedida como forma de vingança ou agressão. O preso, ele terá consequências de ordem patrimonial, a dívida pode se acumular ainda mais, pois a pessoa pode acabar sendo demitida se perder o emprego, aí fica ainda mais difícil de pagar. Mesmo que a dívida seja relativa aos últimos 3 meses, o credor não precisa necessariamente pedir a prisão do devedor. Ele poderia, por exemplo, pedir a penhora dos bens. É uma escolha do credor se pede prisão ou penhora. E geralmente as pessoas pedem a prisão. E pra finalizar este vídeo, a prisão extingue, acaba ou não acaba com a dívida? E a resposta é não. A prisão é uma forma de coerção para obrigar o credor a pagar o que deve e não extingue a dívida. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Conheça o nosso canal parceiro, o canal Opinião Sincera. Pra você que gosta de carros, você que gosta do mundo do automobilismo, os links vão ficar na descrição e no final do vídeo. Muito obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri